Os dados divulgados são referentes aos meses de janeiro a junho de 2018 e confirmam a grande demanda de trabalho do terceiro subgrupamento do Corpo de Bombeiros de Rolim de Moura. Ao todo foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros 1.758 ocorrências. O quartel é responsável por atender além de Rolim de Moura outros seis municípios da Zona da Mata. Liderando os atendimentos estão os auxílios a doentes. Foram mais de 800, número que poderia ser menor. Na nossa área, principalmente em Rolim de Moura, a ocorrência que mais nós atendemos é o famoso P14, o auxílio a doente. Então, muitas das vezes, essa ocorrência não tem muito a ver com o nosso trabalho. São pessoas que estão lá marcado com o médico, são pessoas com dor de dente, diarreia. E aí solicita o bombeiro e retira o bombeiro que está aqui de serviço para atender uma ocorrência de acidente de trânsito. Então, acaba atrapalhando o nosso serviço. Então, esse P14, famoso auxílio a doentes, é que dá mais em nossa região. Os acidentes de trânsito estão em segundo lugar na lista das ocorrências mais atendidas. Aqui no nosso município, eu acho até que é falta mais de atenção, falta de educação no trânsito. Então, diariamente, são três, quatro acidentes de trânsito que há em nosso município. Nós perdemos, ficamos atrás apenas de Giparaná, em atendimento. Rolim de Moura fica em segundo lugar no atendimento no estado, pelo corpo de bombeiro. Nesse sentido de acidentes de trânsito, é com moto, com bicicleta, com automóveis. Então, nós pedimos aí a toda a população muito cuidado em dirigir, em conduzir seu carro, porque estão fazendo, do veículo de locomoção, estão fazendo uma arma. Então, é vítimas e mais vítimas vindo a perder as vidas aí no nosso município. São cinco bombeiros trabalhando diariamente nos atendimentos. O efetivo é considerado pouco, levando em consideração a quantidade de habitantes. Aqui hoje nós estamos com cinco bombeiros trabalhando diariamente, todo dia. Eles tiram um plantão de 24 por 72, mas um trabalho árduo. Nós, não só aqui em Rolim de Moura, mas estamos em sete municípios, quase 160 mil habitantes. Então, nós pedimos aí a compreensão da população para que saibam usufruir e bem do nosso serviço, porque é muito serviço para o bombeiro. Mas nós estamos aí para isso, né? E só pedimos mais a compreensão quanto à situação do P14, porque desgasta muito a guarnição de serviço. E agora está chegando aí uma nova equipe de bombeiros e também a época das queimadas. Então, vamos ter que nos dividir aí, o pessoal que vai atender as ocorrências de trânsito e o pessoal da queimada. E aí E aí E aí E aí Obrigado.